De Paris a Milão Em uma ponte aérea Seu toque em mim foi além da matéria Segredos podem arruinar impérios De 91 pro novo milênio, tô falando sério Ouvi dizer que um velho ainda habita um corpo novo Os olhos me rodeiam, querem ver o final de novo Ainda assim eu venceria a prova Com as armas do homem lá da capa dócia Sou seu maior detalhe, o teu maior lamento Sou códigos binários, guardado em pensamento Vim de Netuno, me conta pra que tanto zero Sem disse, me disse, fofoquinha E ela gostava de jazz, vibe internacionais Na cozinha era 10, na cama muito mais Lampada para os pés, produtos naturais Valeu o dia em que esperei os teus sinais E ela gostava de jazz, vibe internacionais Na cozinha era 10, na cama muito mais Lampada para os pés, produtos naturais Valeu o dia em que entendi os teus sinais Ela gosta de jazz, sabe que é bonita da cabeça aos pés Ela olha pra mim e sabe do que eu tô afim Conhece todos os detalhes, me olha com sua maldade Nem parece a perfeição que você tem Sabe tudo que eu quero e por isso que encara sim Pode chegar mais perto, te garanto não é ruim Só gamado nos detalhes E o detalhe mais louco É que eu me apeguei a tuas manhinhas e teu corpo Só pele fria, eu aquecendo Beijo na boca, vamos correndo Camisa 10, artilheira do time Tão bom quanto o people caiu em repre no cine Tão bom quanto o people caiu em repre no cine E o filme favorito é Ela tá comigo, eu viajando a dela Sou bobo e ela é minha danzela Sou bobo e ela é minha danzela Ela gostava de jazz Vai internacionais Na cozinha era 10 Na cama muito mais Lampada para os pés Produtos naturais Valeu o dia que entendi os teus sinais